O caboclo Zé Amaro, morador no Tietê Era um homem trapaceiro, outro igual não pôde haver Tinha um cavalo velho por nome Caxinguele O cavalo ficou doente, ele então pra não perder Fez promessa pra São Roque, pro cavalo não morrer Dava o dinheiro pro santo se ele pudesse vender Com a promessa que ele fez, o cavalo não morreu Injeitou duzentos pontos que um cigano ofereceu Na voz dos duzentos pontos, Zé Amara respondeu Queria enganar o santo, era este o plano seu Arranjou um galo preto e o caboclo resolveu Quem quiser comprar o cavalo, tem que comprar o galo meu Na garoba do cavalo, o galo preto amarrou E ainda pela estrada, um trofeiro encontrou Quanto que é pelo cavalo, o trofeiro perguntou Zé Amara respondeu, eu não sou explorador Vendo o cavalo e o galo baratinho pro senhor Dozentos pontos de réis foi que o trofeiro pagou Ele foi lá na capela de São Roque no povoado Chegou e disse pro santo, nós estamos de cuidado Vim trazer os dois mil réis do seu cavalo pestado E os duzentos do galo deixou no bolso guardado Mas ele não tinha visto que o bolso estava furado Ele perdeu o dinheiro, de certo foi castigado Queria enganar o santo, ele quem foi enganado Ele perdeu o dinheiro, de certo foi castigado Ele perdeu o dinheiro, de certo foi castigado Obrigado.